Apenas queria nos agradecer por todas as horas de perda, de sono, corrigindo prova. E até quando vocês estão doentes e vêm para a escola para dar aula para a gente. Amamos vocês. Com carinho e adivinhação de todos os alunos do segundo ano. Lu, você quase me faz chorar. Eu chorei porque ele não estava pronto. Ele não estava pronto. Eu não chorei porque estava valendo.